E aí galera, Kicks TV, eu sou o Kaique Silva, tô aqui com o Liz Neto, hoje é sexta-feira, abri no Red Bull Skate Generation, rolou as eliminatórias do amador e do profissional, a gente andou de skate, foi irado, representamos o time da Kicks, e a pista tá animal, fala aí o que tu achou Luiz? Mano, o evento tá animal, o nível de skate tá muito alto, solzinho bombando aqui ó, que bancada lotada, a galera tá andando demais, e a galera vibrando junto com a gente andando skate, deu um pouco de chuvinha, mas agora abriu sol, e amanhã o grande Alan Mesquita vai competir pela sua primeira vez no ProMaster, a gente tá ansioso pra ver ele competindo aí com a galera, vai puxar o nível da categoria, e tá rolando muito skate, confira aí no canal do Kicks TV, é nóis! 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 O que é isso? 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 O que é isso?